No episódio passado a gente fez a nossa estreia na Sul-Americana, isso mesmo, o Papão estreou na sua primeira competição fora do Brasil. A gente até jogou bem, acabou tendo problemas na estreia, mas depois vencemos por 3x0, uma vitória sólida, e o grupo tá muito embolado. Nós estamos chegando próximo à janela de transferências. Alguns jogadores vão sair, como o Poveda, talvez alguns outros jogadores de alguma posição, e a gente precisa achar o substituto pro Biel. Porque quando eles saem, sempre naquela posição, fica um buraco. Hoje, nós vamos focar simplesmente no Campeonato Brasileiro pra tentar fazer o máximo de pontos, e tentar levar essa vaga pra Libertadores na próxima temporada. Comentário do 0-0-0-0-0-1-1 Eu não sei se você percebeu, Binho, mas tem 3 times na Europa na Sul-Americana. É, eles são os infiltrados, mas tenta trocar eles depois. Cara, eu vou tentar trocar, eu não sei se vai ser possível, velho. Realmente, isso daí foi um bug na Matrix, hein? Mas se eles foram eliminados, isso vai ajudar bem a gente. Comentário do user. O Paesandu contratou Edinho, Nicolas, outro Biel, né? Que seria, que tava no Novo Horizontino. Elis Garcia, Juan Ribeiro, da base do Palmeiras. E o Jean Dias. Todos os jogadores, eu vou colocar eles na janela de transferências, que vai chegar aí nos próximos episódios, pra gente tentar contratar algum deles, né? Pelo menos aí, pra compor o elenco, a gente conseguir contratar uns 3 ou 4 da vida real aí, pra ajudar a gente. Já que vão sair pelo menos 3 jogadores na semana da temporada, dá pra contratar mais alguns. Lucas Silva, 080. Comentário, sugestões pra contratar pra ponta esquerda. Paulinho, Everton, Wanderson, Dudu, difícil do Palmeiras, Sotildo, difícil que vai pro Grêmio, se não me engano. Ferreirinha pode ser, Pavão, Clayson e Hulk. Aí é difícil também, né? Por causa dos caras são um valor muito alto, o salário, né? Comentário também do Pedro Piccolotto. Lista de ponta esquerda, BH do Flamengo, bem difícil, acabou de renovar. Grêmio, Ferreirinha muito caro. Paulinho, caríssimo. Wesley, do Corinthians, possível. Pavão, caro. Lucas Moura, impossível. Impossível. Clayson, Cuiabá, bom. E Sotildo, foi pro Grêmio. Comentário do Josué Bahia. Lá ele, Guinho, falando, olha esse mangueirão. Não tem como você repirar o estádio sem falar o nome, né, velho? Olha a verdade. Vocês não acham um mangueirão lindo? O bagulho é grande e lindo, né? Isso não é ideia, não, bolo. Bom, aqui está o time do Papão. Sejam todos bem-vindos. Para mais um episódio. Rapaziada, é o seguinte, hein? Tá tudo certinho aqui o nosso time. Só que nós precisamos daquele substituto para o Biel. No final deste episódio, eu vou mostrar os possíveis substitutos para este homem. Então, fica até o final para você não perder. Porque, olha só, hein? Temos um ponto esquerda do nível do Biel que vem para brigar com ele para ser titular. Vocês acreditam? Esperto. A gente vai começar hoje contra o Galo. Jogar fora de casa contra o tipo do Felipão. Aqui no começo nós estamos na sétima colocação, né? Temos uma derrota e duas vitórias. Pio, quando que vai cair o dinheiro do uniforme? O uniforme já está sendo feito. A gente vai colocar lá os patrocínios que vocês escolheram. Lembre-se das cláusulas. E o mais importante é eu começar a já mexer nas opções lá de orçamento para melhorar o nosso salário, tá? Porque os jogadores que vão vir agora vão ter o salário um pouco mais elevado. Bom, gelado não está bem. Nós vamos com o Kaique, que está bem aqui. E o Devinho, que fez gol lá. O Pikachu também. Os caras jogando muito. E a gente está ali com 83. Vamos colocar também o Otero no lugar do Sheikukin ali. Já melhora bem, né? E no segundo tempo a gente vai com o Leandro e companhia. Partiu! Mas antes, se inscreve no canal aí. Começar novas séries esse ano. Feliz Natal para todo mundo. E, ó, bastante like para a gente bater essa meta aí. E tentar buscar essa vaga na Libertadores. Partiu! Vamos que vamos. Fala a verdade, hein? Que gostinho foi participar da Sul-Americana. E, ó, tem mais jogos. Tem muito mais jogos. Cara, eu não vejo a hora, velho. Da gente simplesmente jogar Libertadores. Eu quero jogar Libertadores, mano. A competição Sul-Americana é muito bom. E a gente jogou e representou lá. Já pensou se a gente consegue bater uma semifinal? Uma final de Sul-Americana, cara? Já pensou se vinha o título da Sul? Isso aí, vai derrubando o cara. Derrubando, vai derrubando. Olha aí. Os caras é chato. Iluminaram a gente aí na Copa do Brasil. A gente conhece bem. A gente conhece bem. Já está acostumado. Ai, 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 ai. Olha a tirada do cara, mano. Caraca, os caras tocando a bola, velho. Está pensando... Ah! Olha o juiz deu vantagem. Olha o perigo. Sem falta. Boa, Kaique. Boa, Kaique. Movimento, Devinho. Boa. Boa. Só para chamar a atenção. Otero no cruzamento. A bola vai vindo. Sobrou, Mayúter. E bati bem, Mayúton. Boa, Gustavo. Boa, Gustavo. Segurou. Lindo passe. Mayúton, pelo amor de Deus. O cruzamento. Daverson, tortura. Você não aprendeu a cabeçada? Ah, Daverson. Está de sacanagem, mano. Pikachu. O cruzamento. Pikachu. Daverson. Ai, meu Deus. De novo. Não, rapaziada. Eu vou ter que tirar ele ali, mano. Eu vou mandar quatro atacantes, cara. Eu estou sentindo que dá para a gente fazer gol ali. Vamos colocar o Ribamar. Eu vou deixar o Daverson mais para cá. E colocar o Ribamar lá. Não é possível, mano. O cara perdeu dois gols ali. Que não dá para perder, mano. Não dá para perder. Quatro atacantes. Vamos para cima do galo, velho. Tem que devolver. É revanche, velho. Eles querem eliminar a gente na Copa do Brasil. Sempre final da Copa do Brasil. Ó. Isso. Vai, Bielzinho. Vamos, Biel. Engatar a quinta, Biel. Levou, Biel. Nem precisa tocar, Biel. Levou. Tocou para trás. A bola bate na ribamar. Em cima. Inacreditável, mano. Mas, hein. Eu vou tirar... O Biel está bem agora ali, né? O Bardet está cansado. Vamos... O Bruno Rodrigues provavelmente sai, hein, rapaziada. Ele foi para o Palmeiras, né, cara? Então, eu vou colocar ele ali. Tirar o Biel, que tem uma cansada. Vai com o Chico aqui também, cara. Poltero. Ai. Poxa, mano. Tentamos fazer a jogada quase, quase. Erraram. Erraram. Vai. Lindo ribamar. Vai, Devinho. Vai, Devinho. Vai, Devinho. Ah, vai tomar banho. Vai tomar banho, Devinho, Sol. Vai se ferrar, cara. Pelo amor de Deus. Está de sacanagem, velho. Ah, não. Vai tomar banho, cara. Boa. Kaique, não tira para a deteira. Se der o Kaique. Um chute. Que doideira. Lindo passe, passou. Vai, Bruno. Vai, Bruno. O que ele escorregou? Vai, Bruno. Vai, Bruno. Mostra como se faz, Bruno. Mostra, Bruno. Vai, Bruno. Mostra como se faz, pai. Bruno, papão. Bruno Rodrigues é o nome dele. O cara que chegou, deu um tapa ali, já valeu o empréstimo, né? Será que a gente emprestou ele, né? Sei lá, comprando. Eu nem sei. Acho que comprou ele. Não, emprestamos, né? Não estamos comprando. E agora, fiquei em dúvida. Chupa essa manga, galera. No 1x0, gol de Bruno Rodrigues. Gostei do Bruno, cara. Ele é muito bom. Hoje é contra o Flu. E, obviamente, nossa casa no Mangueirão. Caí num pé d'água absurdo. Vamos para cima, então, do Fluminense. E só uma coisa, né? A gente entrou hoje com o Lucão. Lucas aqui, né? Porque ele estava tudo bem ali. E o Gustaveira, mano, lesionou sério, hein, rapaziada? Duas semanas, o Gustavo fora. Isso. São dois aqui para a direita. Toma aí. E o Tom. Irrima Marvo. Lá vai, Biel. A bola não vai sair. Está chovendo para caramba. Vamos, Biel. Isso. Espirrou ali. Opta pelo lançamento. Sai. E para a porra. Olha o Dinizismo ali. Tick-Tick-Tack. Olha isso aí, mano. Você está louco. Solta aqui de primeiro, mano. Pega a nuca. Carlão saiu atrasado. Mas saiu fechando tudo ali. Caramba, jogada bonita do Flu, hein, velho. Olha, vai chutar atraso. Vai desviar da Escaveio. Quebrou o pé do homem. Aquela jogadinha clássica, Otero. Dominar essa bola, Otero. Conseguiu girar, Otero. Otero com curva, bola batida. Quase. Otero conseguiu dominar melhor. Tirou. Agora vai, Otero para fora. Passou o Pikachu, linda passagem, Pikachu. Vai fazer o cruzamento, Biel. Tentou chegar. Otero. Ah, não. Está louco. Não, cara sozinho. Carlão. Carlão para defender. Que defesaça queimar roupa. Foi bom, Paulo Henrique. Ele é perigoso. Está aqui na frente. Barleta. Tira daí de qualquer jeito. Espirrou tudo. Espirrou mais uma vez. Falta, seu juiz. Não foi falta. Iba Mar. Tocou. Vai, Bielzinho. Manuel, não é rápido. Tirou. Falta, seu juiz. Era o amarelo. Amarelo. Ih, não é bem, não. Aqui tem o Otero, mas está muito de lado aqui, né, velho. Partiu Oterinho na bala cobrada. Ah, respeita, velho. Respeita, boa escana. Respeita, não se estranha, mano. Oh, Otero é o nome dele. Colasso. Meu Deus do céu. Que golaço esse notero. Nossa Senhora, vai bater a bola. Foi no ângulo sem chance. Joga a luva, goleira. Essa câmera aqui é sensacional. Olha lá onde foi essa bola. Ai, papai. Joga a luva, goleira. Mexer no time. Vamos tirar o Riba. Vamos colocar o Leandreiro ali na frente. Barleta cansou também, né? O que a gente pode colocar? Chico Kim aqui, ó. Hércules de Fogo cansou também? Vai ter que ficar aí, mano. Colocar o Deivinho no lugar do Biel. Mais pra frente ali, ó. Cansou. Pô, o Vida está já para ser emprestado, né? Então, vamos lá. Manter assim. Tem o Robinho também que pode entrar ali no lugar do Otero. Está jogando bem demais o Otero. Golaço de falta do Otero. Meu Deus, espetacular, mano. Não, não. Agora sim o toque saiu. E ferrou. Vai para a jogada. Olha a chance do Otero. Olha que boa. Sensacional, Carlão. Mais uma defesa do homem. O Biel vai chegar antes do gol, Biel. Engatou a quinta marcha. Biel vai levando. Vai pintar o golaço. Olha o golaço. O Biel. Tá lá. Agradeço todo esse dia. Seu bom dia no você. Que me mandou contratar nesse time, moleque, velho. É monstro demais. Ele saiu pelo menos umas 3 mil jardas atrás do jogador. Chegou na frente do Guga. Ô, Guga. Ô, Guga. Ô, Guga. E ele nem tocou, mano. O goleiro ficou esperando ele. O goleiro simplesmente não vai ficar com o goleiro. A gente já tentou fazer isso algumas vezes com o Biel. E sempre passa perto. Sempre errava. Dessa vez tava muito. Dessa vez não dava. Pega essa manga. Fuxa o pé essa manga. Cadê, cara? Não sei se você tava disputando lá com o Master City. Viu o time de azul. Já estão assustados. Viu o time de azul. Assustou, cara. Assustaram, velho. Assustaram aí. Nós não somos o Master City, não, cara. Não tem mais, hein? Isso é o que o Fuxa acabou, hein? 2x0 em cima do Fuxa jogando em casa. Bom, o treino de habilidade pro Davidson tá aqui, rapaz. A gente tinha ensinado pra ele, né? Eu tinha esquecido. Ainda, eu acho, na verdade, eu achei que ele já tinha aprendido, né? A gente tinha colocado. Eu falei, ele não aprendeu ainda. Faltam 17 dias que ele vai perder cabeçada, né? Então vai melhorar a precisão ali. Ainda mais o Davidson, cara. Só ele tem uma boa. 85 de cabeceio. Então ele precisa dessa habilidade pra melhorar ali, né? Hoje é contra quem? Contra a equipe do Corinthians aqui. Jogando na casa dos caras. E, mano, olha só. O time tá rendendo, hein? Tá rendendo, tá rendendo. O Team Spirit tá bom. Bacana. A bola vai vir no Carlos Miguel. O Carlão, velho. É isso aí. Será que vai ter lei do ex hoje, segundo o Carlão? Só que não, né, cara? É goleiro. Tem muito jogador que passa com o Corinthians aqui também, hein? Vamos lá, Davidson. Vamos lá, Davidson. Tocou. Tocou, Davinho. Cruzamento. Barleta. Meu Deus, que medo, cara. Chega. Chega alguém. Chega alguém. Chega alguém. O cruzamento. De novo. Só chuveiro pra porra. Pra fora a bola ali. Só chuveirinho, Corinthians. Só sabe jogar assim, né? Chubamar. É Biel. Isso, Biel. Falta o chão. Que isso, velho. Jogaram o moleque no chão. É lá em cima. Mais Giovanni. Cardão. É gol. Gol do Corinthians. Giovanni na velocidade. O contra-ataque. 1 a 0 pro Corinthians. Ah, não. Tocou, Pikachu. Tocou, Davidson. Davidson ajeitou. Biel. No Davinho. Olha o gol. 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 Gol. Falhou, Cássio. Tu falhou, né, Cássio? Vai falar a verdade. Tu falhou, cara. Tu falhou, Biel. Ajeitou nem vinho de primeira. Ei, Cássio. Ei, Cássio. Vai lá. 1 a 1, cara. Jogar. Boa bola. Foi boa bola. Vai. Não. Ai. Tá maluco. Se o Wilberto fizer um gol desse jeito, dá aí de fora aí. Só parar, né, velho? Só parar. E pior que o Wilberto tá com 84 de overall aqui, cara. 84 de overall. Detalhe, hein? Porque eu meti o louco aqui contra o Corinthians. Eu joguei o jogo inteiro, velho. Sem um jogador ali, né? Então, no caso, vou colocar o Robinho. Colocar a capitania nele. Aumentar o Team Spirit. 94 de Team Spirit, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso? A gente pode fazer. Colocar o Kaiqueira ali. Vou segurar um pouco, mano. Dá pra gente colocar o Leandro também na frente. Vou segurar aí. Mas é a segurança que o Team Spirit passa pra gente. Ai, as costas. Vai, Cacá. Fecha no jogo, mano. Isso, Cacá. Monstro sagrado, velho. Vai pro cachorro. No meio, pro cachorro. No meio, pro cachorro. Isso. Rabinho. Cadê alguém? Vem bem, versão. Vem na bola. Ribamar. Girou Ribamar. Tocou na frente. Gustavo. Trabalhei. É bom demais, velho. Esse time é bom demais. Respeita o papão. Gustavo. É o nome dele. Camisa 10. Pra vir lá na casa do Corinthians. É esse papão que não vai cair essa temporada. Virada. Vira o jogo. Quem vai buscar a vaga na Libertadores? Que virada, meu amigo. Bateu de primeira, Gustavo. 2x1 de virada em cima do Corinthians. Aonde vocês achavam que isso era possível nas temporadas passadas? Tá rolando aí, hein? Tá rolando aí. Detalhe. Porém, já chegou seis vezes. Nós chegamos só duas. Chegamos só de duas vezes. Dois chutes por gols. Dois gols. Eita! Tira o trite. Vem do trite raro. Papão na primeira colocação do Brasileirão na Série A. Por enquanto, uma derrota só. Nove gols feitos. Três sofridos. Quinze pontos. Assumindo a liderança do campeonato. Lá embaixo. Eita! Como é que pode? O Vasco foi campeão brasileiro. Preciso dar uma olhada. Mas eles chegaram na final da Copa do Brasil. Rapaziada, já rolou aqui. Já rolou aqui seis rodadas. O Vasco perdeu seis jogos. Vai cair, hein? De campeão brasileiro a Série B. É sempre assim, cara. Um ano ganha. Um ano desce. Outro ano sobe. Um ano ganha. Ano passado eles venceram. Foi um bug na Matrix. Um bug na Matrix. O artilheiro da competição, por enquanto, é o Pedro. O Renato Augusto também. Os dois tem cinco, ó. Temos o Davidson e o Biel com dois. Vamos melhorar isso daí. Prontinho! Pra cima do Fortaleza jogando em casa. E hoje a gente vai jogar onde? Na nossa areninha aqui, ó. Que provavelmente a gente vai reformar futuramente. A Arena Cruz 1. Vamos lá pro mesmo jogo. Depois a gente já vai conhecer o cara que eu tô pensando em trazer aí. Os caras, né? O Biel. Pra jogar com o Biel. Vamos lá. O Pikachu já passou. O cara vai tentar... Ai, mano. Perdeu o controle ali. Opa! Erraram. Barleta chegou. De primeira. Pô, vê. Dá pra fazer. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Tô afiado, hein? Tô afiado hoje, hein? Tô afiado hoje. Respeita, velho. Volta, velho. Que tem esse jogo maravilhoso. Esse cara tá demugado. E gira pra lá. Ai, dançada a motinha. Vamos que vamos. Ipa! Sai daí, pai. Corta isso aí. Um a zero pra gente. Deu maquiado, rapaziada. Isso aí, velho. Tinha feito, subiu. Bom, eu não sei até quando isso vai durar, né? Vamos ver, né? Vamos ver se isso aqui se mantém também, né? Lógico que ninguém... Algumas jogadoras vão sair. A gente precisa arrumar salário. E depois, mano, tô com medo porque vai sair o investimento do estádio aí. E é uma grana absurda, rapaziada. Eu nem sei se a gente vai conseguir contratar muitos jogadores aí. Ai, não. O juiz tá com a falta. Porque se ele não tivesse feito, o cara tinha entrado com bola e tudo. Aí, Vitor Jacaré. Bola batida. Carlão. Vai vacilar, hein? Olha aí. Olha aí. Não pode vacilar mais com o Papão, não. Não pode vacilar mais com o Papão, não. Que ela passando... Linda... Ah! Sobrou. Pikachu. A bola vai sobrando. Pikachu pra chegar junto. O cara vai chutar. Todos os caras estão no desespero. O Papão tá engolindo todo mundo, cara. Voltou, Wagner. Voltou, voltou. Voltou. Segurou. Ô, Kaká. Kaká não perde uma, mano. Kaká. Ê! Saudades, Paulão, né? Saudades, Paulão. Foi boa a bola, hein? Não, vem gelado. Fecha gelado. Doooool. Merda, mano. Gol! Gol! Pô, bola nas costas, velho. É gol, Everaldo. Cara, que paulada do Everaldo. Tinha nem como pegar, hein, não. Ai, não. Essa bola passou. Não! Vai tomar banho! Uh! Não era pra ter passado essa bola, velho. Pô, não pode deixar passar essa bola aí, mano. O gelado jogou bem ali, mas aí a bola, pô, tomou uma virada, cara. Pô, deu uma virada no outro jogo e tomou uma virada agora. Nossa, mano. Que isso? Que é um boi, mano. Ah, não. Kaká, não. Kaká, não. Segurou no meio. Boa, boa, Wagner. Isso. Trabalhou. Isso, Paulveda. Nice. Não, Biel. Não, Biel. Ih, espirou o taco. Vai, pô, venda. Ah! Boa! Biel, Biel, nome dele! Quando o homem tá jogando sério, ele concentra, tocou. Saiu da vacação, goleiro ameaçou. E Biel dominou, bateu no canto, escolheu, preparou. Tá lá, tá lá, tá lá. 2x2 e vamos buscar o 3x2. Vamos buscar, velho. Vamos buscar. Que jogo, meus amigos. Bora, 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 carlão. Vai embora, vai embora. Usa velocidade, carlão, pra quebrar a zaga. Meu Deus, olha o carlão no ataque. Biel. Vai em cima, Deverson. Lindo passe. Pikachu, cruzamento, Pikachu. A bola vai vir, eu não tô aqui do povo. Merda! Bom, ficou 2x2 mesmo contra o Bahia. Teve a lei do ex, né? Ela não falha. De alzinho. Mas não deu. Pontas esquerdas. Wesley. Vitor Jacaré, também do Bahia. Aí tem esse meu Clayson aqui do Cuiabá. É Linho. Vitor Leque. Vitor Leque é a minha aposta aqui pra lateral na ponta esquerda. Nós temos também o Tales Mágico, mas é bem mais caro o Luciano Júnior. O que eu fiz? Eu mandei a proposta para Vitor Leque, Kevin, Eric e João Peglon, que tá jogando Esporte Recife. 22, 26, 22 e 23. Ambos jogadores aqui interessantes, essas posições. O que eu mais tô querendo é o Vitor Leque. O valor dele a gente consegue pagar, aparentemente. O cara mais barato é o Kevin, do Palmeiras. E o mais novo também. Apenas 22 anos ali, né? Mas, ó, preço de metade de uma coxinha, né, cara? Então tá valendo de boa. E nós temos emprestado o Bruno Rodrigues, que vai sair, né? Óbvio. O Deverson também, que a gente pode contratar ele definitivo ou não. Vai sair uma hora, se a gente não contratar. E também, agora, o Poveda, né? Que vai chegar na janela e tá emprestado, cara. Vai sair. Então, vai ter umas três baixas aqui no time. E a gente ainda precisa contratar um ponto esquerda. E, ainda, um lateral direito. Reserva pro Maiuto, que tá jogando. Tô improvisando o zagueiro lá. Bom, agora, é isso aí. Episódio que vem. Nós temos mais jogos do Brasileiro pra fazer. Nós estamos na segunda colocação. E tem os jogos da Sul-Americana. Então, eu vou ficar nessa aqui. Forte abraço a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Abração, fui. Let's be it.